Sandy mostra sua nova forma e a pergunta que fica na nossa cabeça é o quão poderoso ele ficou agora com esse traje. Ele poderia derrotar algum comandante, Yonko? Ele aguentaria uma luta contra Doflamingo ou mesmo Katakuri? Sua velocidade é equiparável à do almirante Kizaru? O One Piece 925 reacende a discussão dos níveis de poderes de Sandy com seu super traje da Germa Double Six e eu vou trazer um belo comparativo que talvez possa iluminar as suas dúvidas ou quem sabe gerar mais delas. Quero saber o quão forte Sandy ficou e desligou falar isso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que manda um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos estejam em casa, seguros e muito bem. O One Piece 925 traz o super traje do Sandy, que incrível, vim até com a minha camisa aqui do Jaspion para ficar no clima do Super Sentai. E olha que interessante, quais os níveis que o Sandy adquiriu com esse novo traje, aonde ele pode chegar, quem ele poderia derrotar, tudo isso nesse vídeo. Antes aproveita para se inscrever, óbvio, se ele toma um galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida, ativa o sininho para ver outros vídeos e agora sim vamos descobrir qual o nível de força do Sandy e seu super traje. Que episódio foi esse meus amigos? O que eu posso começar dizendo é que as casas de banho do país de um ano estão em perigo com o novo herói do pedaço. Começando com o Sandy fazendo um belo discurso que ser orgulhoso e teimoso nem sempre funciona e que se ele se desfazer disso será capaz de salvar as pessoas e toda a cidade. Sandy decide utilizar o traje de batalha e uma transformação maravilhosa que faz Frank, Usopp e mesmo a gente ficar com brilho nos olhos ao presenciar a transformação. O anime é interessante por conta desses pontos que deixa as coisas mais dinâmicas e alonga as cenas junto com uma sonoplastia muito interessante. Essa cena ficou muito boa. Lau, que é um nerd de carteirinha, reconhece o traje como o número 3 do exército maligno na Germa 66, o Stealth Black. Furtividade negra. Sandy pergunta como ele sabe isso no qual Lau responde que no North Blue todos conhecem as histórias da Germa 66. Sandy não se importa e diz para nunca mais chamar ele daquele nome porque ele odeia a Germa e utilizar o traje não faz com que ele tenha qualquer relação com eles. Sandy não consegue aceitar o nome de Stealth Black então ele se autodenomina como Soba Mask. E agora falando um pouquinho do visual do traje, o Oda deu uma de Shenlong e fala a verdade presenteando Sandy com esse traje. Acredito que ninguém esperava e uma luta que começa a tomar forma e quem sabe seja Shiryu da chuva com a Suki Sukunumi versus o Sandy. Quem sabe seja um prenúncio. É legal ver a ironia da coisa toda. Sandy desde criança sempre sonhou com a fruta da invisibilidade. Inclusive quando ele encontra o Absalom, ele diz que ele é o responsável por destruir seus sonhos de criança. Óbvio que ele só queria a fruta para espionar as mulheres. E como o mundo dá muitas voltas, as pessoas e a tecnologia que ele também sempre odiou foram responsáveis por revitalizarem os seus sonhos. Estou curioso para ver ele no barco com esse traje, apesar que já sabemos como ele vai acabar sendo descoberto. Sua trilha de hemorragia nasal vai denunciar a sua posição. Pei João foi atacado por Sandy com extrema velocidade, deixando todos ali chocados. O traje possui além da sua capa que funciona como um escudo, um dispositivo nos pés de aceleração. Sandy tendo sua mobilidade aumentada assim, teve um up monstruoso na força de seus golpes. Seus chutes já eram poderosos, imaginem impulsionados pelo traje a altas velocidades. Lau que é um fã de carteirinha acaba narrando que a invisibilidade do traje é devido a capacidade de projetar o ambiente em si mesmo. Pei João ainda é um usuário de uma Zoan ancestral. Sandy ainda não foi páreo, utilizando somente força pura e foi atacado e jogado bem longe pelo dinossauro. Que poder bruto fenomenal dessas Zoans. A forma híbrida é onde o usuário brilha. Velocidade acima da média e força bruta pura. Ele remessou o Sandy longe com um só golpe e felizmente o traje também tem uma boa defesa e uma boa resistência. Pei João pensa que a luta acabou, mas em vez disso recebe um duro golpe na cabeça. Lá o Frank e o Soap decidem deixar o local. Essa luta lá no mangá não vemos o desfecho, então é sempre bom ver as coisas estendidas no anime. Mesmo no mangá não vimos muito do traje após esse confronto, mas vamos analisar alguns fatos aqui. Vale destacar que os trajes da Germa Double Six são baseados no Super Sentai. A habilidade de Sandy em particular é uma bela referência a Power Rangers. Especificamente Dino Thunder que tinha um Ranger negro que podia ficar invisível também. Bom, ele realmente precisava de um power up, então por enquanto o traje é bastante ridículo no quanto aumentou sua força. Mas o Sandy afirmou claramente que poderia ser modificado, tirando um pouco aquele visual cafona da coisa toda. Mesmo assim, é engraçado ver essa transformação e isso acaba gerando um grande problema em nós fãs. A gente sempre quer rever aquilo novamente. Como é por exemplo o caso de Soge King ou mesmo Frank Shogun. No caso do Sandy, eu realmente duvido que a gente vai ver o traje em sua forma original novamente por conta dessas modificações. Mas o mais importante aqui são as habilidades que ela lhe confere e aonde Sandy vai ser colocado nos níveis de poderes atuais. Falando das habilidades em geral, é dito que esses trajes são poderosos a ponto de que para alguém conseguir acompanhar uma pessoa vestindo um traje de ataque, ela também precisa utilizar um. Ou seja, velocidade incrível como vimos aqui no anime. Eles também são projetados para aprimorar bastante as habilidades naturais de combate de cada usuário. Durante a festa de Sha, a gente viu os irmãos do Sandy comentarem que sem seus trajes de ataque, seria difícil para eles lutarem contra os piratas da Big Bon. E ao vesti-los, eles facilmente lutaram contra vários dos melhores lutadores da equipe da Mama. Notavelmente, Ichiji, Niji e Onji, que foram imobilizados pelos doces de Pero's Pero, foram capazes de quebrar sua muralha de doces enquanto utilizavam os seus trajes completos. Eles também são resistentes ao fogo, as capas dos trajes são a prova de balas e fornecem uma forma de escudo bem interessante. Vemos que é o ponto de parar a força bruta de um Zoan ancestral. As botas permitem que o usuário paire no ar e salte grandes distâncias, além de aumentar em muito o poder de um chute. Cada traje possui uma habilidade especial e na do Sandy temos a invisibilidade, que eu nem acho que realmente seja o que deixou o Sandy mais forte, e sim o aumento da sua velocidade de movimento e o impacto dos seus chutes. Aqui contra a P.Juan, ele nem utilizou nenhuma habilidade. Foram apenas chutes impulsionados e convenhamos que se não fosse pela casca grossa de dinossauro de P.Juan, ele teria pagado para um chute completamente normal. Com isso, podemos levantar a questão, qual o nível de potência de Sandy agora? A primeira pergunta que vem é, o traje torna Sandy mais rápido? Será que ele se equipara à velocidade de Kizaru? Não, ele não é tão rápido quanto o almirante Kizaru agora. Os usuários de traje de ataque são rápidos, sim, como vimos antes. Eles podem se mover aqui e ali em um piscar de olhos, o que os torna definitivamente muito mais rápido do que a maioria das coisas que a gente já viu na série, mas não tão rápido quanto a velocidade da luz. Talvez no futuro, esse traje possa sim utilizar a velocidade da luz ou algo próximo disso, porque o Sandy planeja fazer com que o Soap e o Frank modifiquem o seu traje. Sabemos que o Frank tem acesso aos lasers usados nos pacifistas, que são oriundos da fruta da luz do almirante Kizaru. Fora isso, ainda não vimos a extensão do verdadeiro poder de Sandy após o Time Skip. Ele não mostrou nada e já recebeu um belo Powered Up. Analisando a sua trajetória, sabemos que ele era mais fraco que o próprio Doflamingo. O próprio Dof deve ter um nível ali de segundo ou terceiro comandante de Nyon, que ele era absurdo de forte. Para referência à primeira posição, eu sempre uso aqui o Katakuri, tá galera? Que foi o mais poderoso comandante que a gente já viu em ação. Mas voltando ao Sandy, em Punk Hazard, talvez Sandy poderia ter superado Vergo em uma luta definitiva até o fim. Mas o enredo precisava exagerar no poder de Vergo para tornar Punk Hazard mais interessante e também tornar mais efetivo o eventual golpe de Lau. Continuando, Sandy não se saiu tão bem também em Holy Cake, mas ele fez algumas coisas interessantes. Ele desviou de um tiro de Jujuba de Katakuri, trocou golpes cadenciados com Daifco e Oven e até mesmo conseguiu chutar Oven em uma velocidade em que ele não conseguiu desviar. Agora com o traje, imaginem o Diablo Jumble e a força que ele vai adquirir nesse chute. Essa combinação atual deve colocá-lo no nível de um comandante Yonko inferior. Sandy possivelmente venceria Vergo facilmente com seu traje contra Doflamingo, ainda eu acho que teria problemas. Estamos falando aqui de um cara com uma dificuldade extremamente alta. Se lembrem que nomes e hierarquias não dizem muita coisa em uma luta. Contra Oven Daifco eu acho que ele poderia brilhar sim e aqui em um ano quem sabe não veremos ele contra Queen ou mesmo Jack para tirar a prova definitiva do poder de Sandy. Agora em todos esses casos não sabemos ainda qual o papel principal da invisibilidade e quais os limites Sandy pode alcançar após as melhorias do traje. Com a entrada de Jinbe na tripulação Sandy havia perdido espaço no trio monstro e o traje vem para mostrar que ele está grudado nas costas de Zoro que por lógica sempre é o mais próximo em nível de poder do próprio Luffy. Por isso eu pergunto para vocês meus amigos qual o nível de poder atual de Sandy. Deixa aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Bom, para fechar o episódio temos Robin que está procurando pelos poliglifes no castelo de Orochi mas ela acabou sendo encontrada pela tropa ninja Oniwa Banshu. O Oniwa Banshu realmente existiu e era um grupo de agentes secretos do governo Omitsu estabelecido pelo oitavo Shogun de Tokugawa que vai ser muito importante mais à frente na história de Wano. Eles eram os guardas do castelo de Edo e mantinham a segurança do Shogun. Aqui nessa cena o que mais chama atenção é que um dos ninjas está praticamente montado na mãe do Luffy. Que ele adora, né? Eu tenho certeza que você deixou passar esse detalhe aí. Mas o interessante aqui mesmo é outro personagem. O capitão da Oniwa Banshu que é o Fukuro Kuju. Nos episódios anteriores tivemos o deus da sorte que nomeou uma cidade de Wano. O deus Ebizu que representa a honestidade e o trabalho é sempre retratado sorrindo justamente o que aconteceu com o povo daquele local. Fukuro Kuju também é um deus da sorte, o deus da longevidade e da sabedoria. O visual do personagem aqui em Wampis é muito semelhante às estátuas utilizadas para representar esse deus. Esses personagens também devem render boas lutas no decorrer do arco e fica ansioso para ver quem vai de fato encarar a trupe ninja. Acho que é isso, dá para situar um pouquinho aonde o Sandy foi parar nos atuais níveis de poder. Porque contra o Peijuan ele não usou praticamente nada, apenas golpes normais e foi o suficiente para fazer a fera cair. Se não fosse aquela casca grossa eu tenho certeza que seria nocauteado. E com o Diablo Jumble aonde o Sandy vai chegar fora os Powered Ups que definitivamente deve vir nas mãos do Frank e do Soap. Deixando o traje talvez não tão chamativo assim e aumentando quem sabe as velocidades dos chutes. Será que o Sandy pode alcançar a velocidade de Kizaru? Seria um prenúncio aí de uma luta contra esse almirante? Seria incrível, fala a verdade. Eu fico curioso para ver aonde vão chegar os chapéus de palha mais ao fim da trama. Galera, espero que vocês tenham se divertido, gostado. Se você gostou deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui!